O que é o Jesus? O que é o Jesus? É tudo que eu queria Ter-te no meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Eu deixo teu olhar Deu jeito teu tocar Deixa-me te amare Cause I need you, I need you So eu deixo teu olhar Deu jeito teu tocar Deixa-me te amare Cause I need you, I need you So, so, so I need you, I need you So, so, so Yeah! I need you, I need you You take me a song Que tudo fosse De este mundo tão louco, bebê Nos seus braços vou dormir Tu me fazes voar Fazes voar tão longe Longe, longe Vai tão longe, longe Deixe teu olhar Deixe teu tocar Deixe-me te amar Cause I need you, I need you so Deixe teu olhar Deixe teu tocar Deixe teu tocar Deixe teu tocar Cause I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so I need you, I need you so I need you, I need you so So, so So, so I need you, I need you so Yay! 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 Oh what he did? Yay! Hey! Hey! Well, wasn't that amazing?